Meu nome é Orlando de Almeida Ribeiro, mais conhecido como português, porque eu sou português. Nós estamos aqui na comunidade da Moura da Formiga, numa horta, hortas cariocas da prefeitura. Tem mais ou menos quatro, cinco anos que nós temos essa horta. O projeto não começou aqui, começou em outras localidades. Depois é que veio pra cá e fizemos esse trabalho que vocês estão vendo. Aqui, quer dizer, a gente planta todos os tipos de legumes, verduras, aimpim, pimenta, almeirão, perdemos de tudo. O objetivo disso é a doação que a gente faz pra comunidade e incentivar o morador a, no pedacinho de terreno dele, fazer um canteirinho pra ele começar a ter ciência do que é uma verdura orgânica, entendeu? Tem vários moradores aqui na comunidade que nós passamos pra eles, eles já têm o seu canteirinho, que eles colhem a sua couve, a sua alface e tem os seus temperos pra sua comida. E a gente diz aqui, a gente faz as nossas doações pras creches, pras escolas e pra alguns moradores com mais necessidade, entendeu? E o nosso trabalho é esse, 50% nós temos que fazer essa doação, as outras 50% a gente vende pra inteirar o nosso salário. A gente aqui, a gente faz muita doação pras creches, então são três creches e uma escola. A criança, elas não estão acostumadas a comer uma chicória, um giló, uma berinjela e as tias não têm paciência pra forçar a criança a fazer isso. Então isso aí a gente doa pros moradores. Pra escola a gente doa couve, a gente doa alface, a gente doa tempero, bastante tempero, porque aí as cozinheiras fazem isso pras crianças. As crianças já comem isso, porque elas não amarram, uma comida mais suave, entendeu? As outras coisas a gente dá pra comunidade. A resorte na comunidade é importante, até porque, hoje, a horta, dentro de comunidade, isso existia sempre lá fora, na zona, já pra... Então aqui a gente fez isso pra mostrar pra criança o que é uma couve. Se você pega uma folha de couve ou uma folha de almeirão pra uma criança, ela não vai saber distinguir o que é isso. Mesmo as pessoas que moram em prédios, fora de comunidade, a criança não sabe o que é uma couve, ela come a couve, ela come uma alface. Mas se você pegar uma alface e uma couve e mostrar se aqui é uma couve e se aqui é uma alface, mostra pra criança, o que é isso aqui? Ela não vai saber te responder. E a criança, na comunidade, é a mesma coisa. Então aqui a gente faz isso, a gente incentiva a criança. E a gente traz crianças da creche pra fazer o trabalho, traz a escola pra fazer o trabalho na horta. E eu faço isso, entendeu? Mostro pra crianças o que é. E planto pra eles, eles levam as mudinhas pra casa deles, entendeu? Tudo isso. Aqui nós... São eu, esse rapaz aqui que tá aqui hoje, hoje ele não tá aqui porque ele foi fazer uma... Tá aprendendo a dirigir. Então ele tá aí, trabalha comigo. E mais duas moças que trabalham com a gente. Eu tinha mais um senhor que faleceu e eu estou querendo trazer outra pessoa pra ajudar a gente, que a horta é pequena, mas ela dá muito trabalho, entendeu? E é isso aí, nosso trabalho aí, que a gente faz aí, a gente rala muito, a garotinha rala muito, a gente rala muito aqui na horta. Ele veio da rua pra cá, direto. Eu até tô querendo uma pessoa, tô querendo mais umas duas pessoas aqui. Só que é difícil, porque o salário não é bom. O salário é 400 reais, certo? Isso aí é um incentivo que a prefeitura nos dá, pra gente fazer esse trabalho. Então a gente planta, doa, 50% e outro 50% a gente vende. Só que a minha venda é pouca. Ele tem um trabalho dele à noite, eu sou aposentado, então eu dou mais do que eu vendo. As outras hortas, eles fazem isso. Eles doam 50%, outros 50% eles vendem, pra completar o dinheiro deles. Eu comecei a construir manguinhos. Aquilo ali foi um trabalho muito duro, que o Júlio teve, a prefeitura teve, pra conscientizar o povo. Porque aquilo ali, na realidade, era uma Cracolândia. Aquela área toda na Cracolândia. Então foi feito um trabalho de recuperação, de incentivo dos moradores. E mostrar que ainda tem a possibilidade de você ter um alimento saudável na tua casa, na tua porta. Entendeu? Então o morador lá aceitou o trabalho. Tem bastante gente que trabalha na horta. Isso aí foi muito importante pra manguinhos. Acabar com aquele, infelizmente, a Cracolândia. Nós já temos a prefeitura, que nos dá um incentivo muito grande. Muito grande. Eles abraçaram esse projeto, a prefeitura abraçou esse projeto. Eles investem nesse projeto, pra construir várias hortas. Nós estamos abrindo até outras hortas também. A gente precisa de mais incentivo dos governos, de outros governos, pra ajudar também. Porque só a prefeitura, coitada, não tem como de fazer tudo isso. Então a gente precisa da fúria federal, estadual, pra dar um incentivo mais dentro das comunidades, principalmente. Qual está o serviço todo mundo que eu tenho? Qual está o serviço todo mundo? Qual absolutamente? Qual é o serviço, ou qual é o serviço do Amazonas?